A CIDADE NO BRASIL Nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada aguardando você As flores na janela sorriam Cantavam por causa de você Olha, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Levá-lo outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL